Meu nome é Fernando, tenho 44 anos, sou dentista, profissional liberal. A gente não tem uma estabilidade. Mas chegou uma hora que eu pensei, caramba, se eu ficar doente, não quero que aconteça. Mas se acontecer um acidente, eu tiver que ficar em casa, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Aí eu falei, bom, tem que fazer um seguro. Então se acontecer alguma coisa, eu ter um respaldo, né? Pagar minhas contas, poder sobreviver até voltar a trabalhar. Quando a gente faz o seguro, a gente não pensa muito nos benefícios, vamos dizer, secundários, né? A gente pensa mais naquilo que a gente está proposto a contratar. Eu recebi o e-mail da Icatu e vi que, parabéns, você ganhou 100 mil reais. Eu falei assim, cara, não acreditei. Aí eu entrei na área do cliente, né? Botei no CPF, falei, parabéns, você ganhou 100 mil. Eu falei assim, não é possível. Aí eu liguei para a Icatu, mandei a documentação e em seis dias o dinheiro estava na conta. Eu falei assim, caramba, realmente acontece, não é papo furado, né? Fazendo seguro, a gente fica mais relaxado, né? Se acontecer alguma coisa, eu vou ficar seguro mesmo. Eu vou ficar seguro mesmo. Eu vou ficar seguro mesmo.